Olá, seja muito bem-vindo a mais um Programa Conexão, o primeiro do ano 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Nós passaremos os próximos 12 meses juntos aqui, mas desde já é muito legal ter você comigo. E olha, sobre 2017, inclusive, nós teremos uma entrevista especial hoje falando de como a fé pode nos ajudar em nossas conquistas. Muita gente já fez ali os planejamentos para este ano e saiba que a fé pode ser uma importante aliada nesse momento. Mas antes, nós começaremos falando sobre uma importante data que é comemorada já no dia 1º de janeiro. Maria, Mãe de Jesus. Essa é uma data muito importante para todos os missionários claretianos. E o irmão Elivar Giniz nos fala mais. Santo Antônio Maria Claré foi um homem de profunda devoção ao coração de Maria, ou seja, à Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Logo no dia 1º do ano, a Igreja já procura celebrar uma de suas festas de Maria, que é com o título de Maria, a Mãe de Deus. A Mãe de todos nós, que a exemplo de Santo Antônio Maria Claré, que cultivava uma devoção especialíssima ao Imaculado Coração de Maria. E o ano que se inicia, a gente já vai logo percebendo que a Igreja nos orienta e nos pede que nós invoquemos essa Mãe Bondosa, que como Mãe, como Maria, como Mãe de Deus e Nossa, ela deseja que todos nós sejamos portadores de Deus um para com os outros. Claré, na sua vida missionária, sempre terminava os seus sermões, sua pregação, falando alguma coisa dessa mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe dele, humanamente falando. Nós, pessoas humanas, nem sempre caímos na conta da importância que Maria ocupa na nossa vida de cristãos. Que nós, a exemplo de Santo Antônio Maria Claré, saibamos colocar sempre essa devoção à Nossa Senhora, seja através da oração do Rosário do Terço, seja através da participação nas Eucaristias, nas missas, nas celebrações, nas igrejas ou mesmo em nossas casas, nós tenhamos sempre esta sensibilidade para com a presença de Maria na caminhada no nosso ano que se inicia. Que Santo Antônio Maria Claré continue nos abençoando, trazendo para esse mundo tão sedento de paz, de amor, de justiça e de fraternidade, que a exemplo também de Maria, a Mãe de Jesus, nós saibamos durante este ano, não só cultuá-la, mas também mostrar para o mundo que é através da ação do Espírito Santo em cada um de nós, é que nós vamos realmente, a exemplo de Maria, construir a verdadeira paz, a verdadeira alegria, tão necessária na família nos dias de hoje. E olha, rezar com Maria é realmente muito importante, eu faço isso em casa, tenho certeza que você também, e por isso nós separamos algumas dicas, são pontos importantes que vão te ajudar a ter uma proximidade maior com Maria neste momento tão especial. Papel e caneta na mão, e anote. Leve sempre o rosário no bolso, ou decenário que tem apenas 10 contas e pode ser transportado facilmente. Aproveite alguns dos seus tempos livres para rezar, enquanto espera a consulta médica, no intervalo do trabalho, dos estudos, nas filas do dia a dia. Reze durante tarefas e atividades esportivas. Imagens e música podem ajudar. Você pode escolher imagens que ajudem a contemplar cada passagem da vida de Cristo e de Maria. Música sacra em segundo plano também pode ser um instrumento útil. Transforme suas distrações em assunto de oração. Com isto, a oração se torna sincera, real, pessoal, englobando as coisas que inquietam o seu coração e colocando-as nas mãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora. Reze durante os seus deslocamentos. A caminho do trabalho ou da escola, seja de carro ou de ônibus, de trem ou caminhando, você pode ir conversando com Maria como quem conversa com qualquer outro amigo, com naturalidade. Reze peregrinando. Você pode rezar sentado, deitado, andando, com a mesma confiança de filho que conversa com a mãe, sem se preocupar excessivamente com formalidades. Ofereça cada mistério por uma intenção. Reze cada mistério por uma intenção especial, pela sua família, por um amigo, sua escola ou empresa, por exemplo. Não peça só por você. Seja generoso. Reze também nas horas de deserto espiritual, mesmo que seja sem palavras. Aqueles momentos em que não temos vontade de conversar, mas queremos estar perto de alguém, em silêncio. Adormeça rezando o rosário. Rezar Ave Marias para um católico faz mais sentido que contar caneirinhos para dormir, não faz? E toda mamãe se comove ao ver o filhinho ou a filhinha adormecendo no seu colo. E por falar em Ano Novo, o Papa nos deixa uma mensagem especial em um instante com Francisco. Cari fratelli e sorelle, Buon Anno! E l'Anno será bom na medida em que todos nós, com o apoio de Deus, tentará de fazer o bem dia por dia. É, realmente não tem jeito. A gente está falando disso agora, o programa todo. E o Ano Novo já está aqui, já entrou pela porta. E nós temos que nos preparar, não é mesmo? Padre Jorge Pinheiro nos dá algumas dicas, também algumas orientações. Claro que a Igreja pode nos ajudar. Olá, você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação, no nosso programa Conexão. Nós estamos, finalmente, nessa primeira semana do mês de janeiro desse ano novo de 2017. Quais foram os teus projetos? Como que você passou o Ano Novo, o teu Réveião? Esse é um período de férias, um período de descanso, onde a gente vai visitar alguns parentes, às vezes fazer também um descanso, numa praia ou num lugar que a gente gostaria de conhecer, não é mesmo? Mas também é o momento da gente voltar para Deus, agradecer a Ele por essa nova oportunidade, possibilidade que Ele nos concede em nossa vida. Que nós possamos colocar os nossos projetos à disposição de Deus, para que Ele também nos conduza nessa caminhada, nessa caminhada que Ele nos dá, um ano inteiro de oportunidades. Eu desejo, nós todos aqui da TV Claré, desejamos que você tenha um abençoado início de Ano Novo, que o Senhor esteja sempre contigo em todos os teus empreendimentos. E receba a bênção de Deus na tua casa, na tua família, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, e no próximo bloco continuaremos com o programa especial, o primeiro de 2017, e traremos informações, um bate-papo super legal, para falar como a fé pode nos ajudar a encontrar as conquistas que tanto queremos. É já já, a gente já volta. E a gente já volta.